Bem, novamente aqui em Minas Gerais, o prefeito da cidade de Rosário da Limeira, ele venceu a eleição por apenas um voto. A disputa pela prefeitura de Rosário da Limeira, na região da Zona da Mata, foi definida por apenas um voto de diferença. Cristovan, do PDT, elegeu-se com 2.037 votos, o que representa 46,62% dos votos válidos. Já Edson Cury, do PSDB, candidato que ficou em segundo lugar no pleito, recebeu 2.036 votos, ou seja, 46,60% dos votos válidos.